A perna lá do Caiobá, pessoal, pra quem tá chegando na tela da Record, a gente vem falando, né, das imagens da confusão registradas durante o Natal, pessoal, das algazarras, né, do portal Caiobá. Lembrando que, inclusive, até, pessoal, gente com arma, né, como desfilando aí numa festa do crime, desfilando numa festa do crime, numa festa proibida. Bom, vamos relembrar, então, o que os moradores querem do Caiobá. Alô, Caiobá, papo quieto com vocês agora. Agora, a gente conversou ontem com o vice-líder comunitário, o Carlos Alberto Romero, e ele falou o seguinte, olha, Rodrigão, nós queremos uma base da Guarda Civil Metropolitana. Vamos ver, Paná Quadrada. Sustentamos também, esse ano, eu, a presidente do Clube de Mães, conversamos com o secretário Gonzaga, da SESDES, sobre a questão da instalação da base da Guarda Civil Metropolitana na nossa região. Isso vai trazer uma sensação de segurança para toda uma população que procura cotidianamente pagar seus impostos e viver em paz e tranquilidade. Então, a nossa expectativa é que, dentro desse precedente, a gente consiga trazer à tona a negociação para que se possa, mais uma vez, se colocar essa discussão para a instalação dessa base da Guarda Civil Metropolitana aqui, que irá, com certeza, suprimir todas as demandas que a nossa população tem. A expectativa que a gente tirou junto ao secretário é a questão das conversações, da possibilidade disso. Existe uma necessidade de centralizar os serviços, hoje, da Guarda Civil Metropolitana. E, dentro dessa expectativa, a gente espera que, caso não haja essa mudança, centralização dessa base da Guarda, a gente possa trazer um posto para cá. E eu creio que isso não é difícil. Bom, pessoal, olha, vimos ali o relato do vice-líder comunitário da região do Portal Caio Bar. E aí Link